Vamos fazer sempre a preferência? A gente começa com a vinheta TAM 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 URUH Gente, é o seguinte, a gente tá chegando a 2.000 inscritos É! E então a gente resolveu lançar esse vídeo Finalmente, porque algumas pessoas pediram E vamos fazer um Ask Elefante, isso mesmo Então, faz o que? Mande pra gente por todas as redes sociais Ou aqui nos comentários desse vídeo A sua pergunta, tudo o que você quiser saber Sobre nós, sobre o vídeo, qualquer coisa sobre a vida Mande com a hashtag, ó Pode ser que a gente não responda, mas Vamos mostrar a hashtag aqui Por aqui, por aqui É hashtag Ask Elefante É isso aí, bem curtinho, hoje só pra dar esse aviso Mas daqui a um mês, mais ou menos A gente vai tá fazendo esse vídeo Vai ser ótimo E vamos escolher as melhores perguntas A gente tá com muito medo de flopar Então, por favor, mandem perguntas Mano, porque se tiver duas perguntas A gente vai ter que inventar a pergunta aí Vai ser, mãe É, a gente não quer flopar e nem sobrar aqui Por favor, sejam nossos amiguinhos É, vamos ser, ó Se vocês quiserem também, né? Pela quantidade de pedir os pão É, as pessoas pediram E aí, manda aí pra gente É Vai ser show Vai, valeu Valeu Tchau 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 Tchau